E é? Nossa, tudo, tudo do ano, tudo desesperado. Essa risada de nervoso? Acho que sim, né? Eu quero medicina, então pra mim não é feriado. Calma, pessoal, o equilíbrio emocional é o mais importante agora. Se você não soubesse controlar, você pode jogar tudo fora, pra saber até agora. A aprovação foi construída ao longo do ano. Então o que eles precisavam aprender, o que eles precisavam saber, eles já estudaram, eles já viram tudo. Agora é aparar as arestas. Hora de redobrar a atenção para ouvir, ou no caso de 5 mil alunos, assistir as últimas orientações. É o número de surdos ou deficientes auditivos que vão participar do Enem este ano. Uma videoprova traduzida em língua brasileira de sinais e com legendas em português. É a primeira vez que esses estudantes vão poder usar o recurso no Enem. Eles terão 120 minutos adicionais pra concluir a prova. É a única diferença pro teste convencional. A videoprova terá a mesma quantidade, ordem e valor das questões. Estrear a opção traz uma ansiedade extra, diz a Regiane, uma das 1.635 pessoas que escolheram fazer o Enem usando esta alternativa. Ela quer fazer pedagogia pra ser professora e dar aulas para crianças surdas. Para o Renan, é a garantia de que a interpretação das questões não será um problema. E quanto isso vale numa reta final, todo mundo entende.